O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje Jesus nos fala do amor ao inimigo. Parece um evangelho bastante exigente, ele inicia dizendo, ora, vós que me escutais, eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Parece um absurdo que Jesus exija isto. Se nós olharmos em termos de legislação, de exigência, então, claro, a coisa parece ser encabimento. No entanto, aqui nós temos que olhar em termos de gratidão, porque foi exatamente isso que aconteceu conosco, ou seja, quando éramos inimigos de Deus. Deus nos deu o Seu Filho. É isso que nos diz São Paulo e nós cremos nisso e é exatamente por gratidão a tudo aquilo que Deus nos fez que se justifica, na moral cristã, o amor aos inimigos. Veja o que nos diz o versículo 35, ele resume tudo de forma bem compacta. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo porque ele é bondoso também com os ingratos e maus. Aqui, a palavra ingrato é importante, não é? Acharistos está em grego. Uma pessoa que não faz eucaristia, que não faz gratidão, acharistos quer dizer eu não reconheço que fui objeto de misericórdia. Quando as pessoas têm dificuldade de perdoar os outros, é exatamente porque estão esquecidas de que foram perdoados. Faça seu exame de consciência. Você tem uma pessoa que te fez o mal, fez uma injustiça, não fique agora raciocinando em termos de justiça. Vamos conceder, é verdade, ele te fez o mal, ele fez um mal enorme a você. Agora, a pergunta é a seguinte, e você? Você nunca teve que ser perdoada por Deus? Porque se você fica clamando a justiça divina, se lembre, você é o primeiro da fila. Você clama a justiça de Deus? Pois Deus virá fazer justiça, primeiro em você, depois no seu inimigo. Você quer justiça ou você vai começar a pedir misericórdia? É isso que nós temos que entender. Nós somos objeto de misericórdia, mas não queremos que os outros sejam objeto de misericórdia. Ora, com a mesma medida com que medirdes sereis medidos, diz o Evangelho. Ou seja, aqui o que Jesus está nos ensinando é aquela lição que Ele nos deu no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois bem, se nós realmente cremos no perdão de Deus, Deus nos dá a graça, Deus nos dá a força, Deus nos dá a capacidade de perdoar os outros. Mesmo que você diga, ah, eu não consigo perdoar, eu não tenho força para isso, posso até te dizer, é verdade, você não tem força mesmo, você não tem essa força. Mas a graça de Deus está aí e exatamente porque você está de joelhos pedindo perdão a Deus de todas as outras ofensas que você fez, das coisas que fizeram você merecer o inferno e, no entanto, Deus perdoa. É nesse momento em que você realmente vive a graça da misericórdia de Deus que pode brotar do seu coração a gratidão que te leva a perdoar o inimigo. Se nós amamos os nossos inimigos, quer dizer que nós não somos cegos, quer dizer que nós estamos com os pés bem firmes na realidade. A pessoa que não ama o seu inimigo é uma pessoa que está esquecida de que foi objeto de misericórdia. Então, na realidade, o problema maior aqui é a soberba, ou seja, você se acha justo, você esqueceu que você é miserável e que se Deus tratasse você como você está tratando o seu inimigo, você estaria perdido. Então, não reze pedindo justiça para Deus. Se você reza pedindo justiça, você será o primeiro da fila, reze pedindo misericórdia e que, com essa misericórdia, você receba a graça de Deus numa medida plena, numa medida calcada, sacudida, abundante, transbordante em vosso regaço, sim, porque aí estaremos amando com o amor com que fomos amados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. mais. Que Deus abençoe você. Deus kendera. Vem comigoings. Nos ajude a fazer o papel da doutrina católica e vindas normais�PA. Um grande madeira metandeira pretende de você às vezes, para desmarcidas e genções também. Deus está amando com todo o dolor de você e ao longo dos anos. Mas, se eu tiver como um homem constantemente descapadulado, Ramon, o queимиão principal draputada uma Obrigado.